Posso chamar o conjunto dos itens de 39 e 42, são todos inclusive do doutor José Jurosa, que serão deliberados em bloco conforme o artigo 12 da norma organizacional número 18, informe que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação bem como a minuta do ato administrativo estão disponíveis no sítio eletrônico da agência desde a última quarta-feira, dia 27 de novembro. Primeiro, indago se algum interessado, algum dos diretores teria destaque de algum item do bloco, não tendo, submeto à votação os itens de 39 e 42. Doutor André, o Jurosa não vai votar. Jurosa já o relatou, então voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, então, declaro encerrada essa 46ª reunião pública da diretoria. Boa noite a todos. Se você não fez uma pegadinha, deixando assim e falo, eu vou falar. E o André está esperando, aí eu falava. Você animou, né? É, né? Agora eu espero, agora não fala. Agora mudou o tchão de louco lá. O senhor dá uma estratégia, né? É, deu uma... Gelou pra caramba. Ele aumenta o ar ali, que ninguém aguenta ficar aqui. Eu falei, vamos embora. Não aguenta que tu não cair, imagina aqui. Não, aqui não, aqui não. É, eu não sei o que aconteceu, o que ele falou. Aqui está gostoso. Tem uma hora que tem uma fria, depois eu acho que ele levantou. Está apontando, hoje apontou para vocês três aí. Para nós não está atrapalhando nada, né? Está bom, é aqui. Quando falou gelado, eu falei, ué, onde? Dá para ir mais uma meia hora, né? Ah, no mínimo, né, de volta. Dá para sair o tempo aí, né? É, desligou logo. É, desligou logo. Ai, meu Deus. E a administrativa? Só tenho... É que, sete horas, né? É que já... Eu só tenho dez itens. Temos dez minutos. É só três, né? Vamos lá. Não, é isso que eu ia publicar. Por isso que eu vou. Sente horas é um pouco. Eu vou estar em São Paulo. Não, não. 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 E aí 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 E aí